Chegadas e partidas. A aviação aproximou as pessoas, realizou sonhos de conhecer outros países, outras culturas. Quem não tem curiosidade de saber como uma máquina desse tamanho funciona? E consegue decolar? E se manter no ar, hein? São tantas perguntas? Isso porque o mundo dos aviões fascina mesmo. Agora imagina morar ou ter um negócio numa rota de voo. O Denner montou um empório bem em frente à cabeceira de pouso do Aeroporto Internacional de Goiânia. Uma emoção a cada chegada. Nós estamos abertos há um mês e uma resposta muito positiva. O pessoal se abaixa e muitas pessoas vêm de outras cidades até para sentir essa emoção. Às vezes aguardar o passageiro no aeroporto e fica uma sensação incrível. E você acha que os clientes têm medo ou se incomodam? Negativo. A atração do estabelecimento é justamente essa. Ouvir o barulho da aeronave e ver o avião voando de perto. O pessoal fica maravilhado, eles gritam, eles se animam, como se fosse um show. Maravilhoso. Gente, é tudo muito rápido. A gente estava aqui batendo um papo e o avião passando. Olha, não dá medo não. Muito pelo contrário. É emocionante. Para quem mora numa rota de avião, olhar o aplicativo para saber a hora que eles vão passar faz parte da rotina. O Jonathan mora nessa casa em Senador Canedo há três anos. A criançada adora ver os aviões voando por aqui. A casa é uma atração para os amigos. É meio que uma terapia, né? Você distrai um pouco, às vezes você fica com a cabeça pesada e de repente olha, nossa, como é que pode uma coisa dessa? A irmã dele tem um estúdio de estética ao lado da casa. As clientes até dormem com o barulho. Ou seja, não incomoda em nada. É só diversão. Elas ficam assim, o que é isso que está passando? Aí eu falo, não, é um avião, o que é uma rota, né? Porque elas ficam de olhos fechados, então elas ficam só pelo sentido da audição. Mas eu falo, não, fica tranquila, tá tudo bem, a gente está bem longe da descida deles. Aí elas dormem e acabam dormindo e relaxando. Realmente morar ou trabalhar em rotas de voo não é nada assustador. As pessoas gravam vídeos contando e se divertindo. Nós estamos numa esquina, né? A empresa é de esquina e a pista de pouso e decolagem está bem aqui. E aí esse avião, ele veio dali. Você já se perguntou quantos aviões passam por dia no aeroporto de Goiânia? De acordo com o CCR Aeroportos, que é a concessionária que administra o aeroporto de Goiânia, em 2023, de janeiro a fevereiro, 555.198 passageiros passaram pelo aeroporto Santa Genoveva. Em relação ao movimento de aeronaves, foram 8.757, incluindo voos comerciais, executivos e internacionais. No ano passado, passaram pelo local 2.468.171 passageiros e 49.052 aviões, incluindo comerciais, executivos e internacionais. Afinal de contas, por mais intimidador que seja um avião desse tamanho, grandão, a gente sabe que ele é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Só fica atrás do elevador.